MENINO Muito moço fazer tudo pra morrer MENINO Menino respeita o velho, fica velho é privilégio Passa mais tempo na escola, pois o mundo é um goleque Viver e aprender é a lei da caminhada A gente vive aprendendo e morre sem saber nada Meu jovem respeita o velho, se pretende viver bem Com sorte e merecimento vai ficar velho também Espalhar muito respeito, porque quando precisar Você vai poder colher somente do que plantar Seu jovem respeito o velho ou saudita do povo Se não quiser ficar velho o remédio é moreno Eu tô beirando cinquenta e me sinto satisfeito Quero viver mais cinquenta pra ficar velho Eu tô beirando cinquenta e me sinto satisfeito Eu tô beirando cinquenta e me sinto satisfeito Eu tô beirando cinquenta e me sinto satisfeito Eu tô beirando cinquenta e me sinto satisfeito